Bom, em primeiro lugar, eu queria transmitir uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de segurança para todos, porque nós continuamos no esforço de melhorar o crescimento da economia, de melhorar a situação fiscal do Brasil. Hoje, houve uma mudança da avaliação de risco por parte de uma agência, mas isso não muda a nossa trajetória, a nossa trajetória de recuperação da economia brasileira, de construção de um reequilíbrio fiscal. E, mais importante, o governo brasileiro continua a honrar todos os seus compromissos, continua a honrar todos os seus contratos. As pessoas podem ficar tranquilas que isso é apenas uma avaliação de uma agência de risco, que é importante. Nós trabalhamos para ter sempre a melhor avaliação por parte do mercado e também por parte de todos os agentes da economia. E, mais importante do que isso, nós estamos construindo as condições para o reequilíbrio fiscal. Essa construção envolve várias frentes, envolve medidas de controle de gastos, medidas de recuperação de receita. Nós estamos em uma fase de transição, uma fase de travessia de um momento de dificuldade econômica. Momento de dificuldade econômica que já ocorreu no Brasil no passado, momento de dificuldade econômica que outros países também já atravessaram. E nós vamos nos recuperar desse momento. E eu tenho certeza que essa avaliação que foi feita hoje será revertida à medida que as condições econômicas melhorem. E nós não estamos apenas observando isso, nós estamos trabalhando intensamente para melhorar as condições fiscais do Brasil e, principalmente, o crescimento e a geração de emprego, porque é isso que garante a solidez da política fiscal. Agora, ministro, uma das coisas que a agência citou para rebaixar o reequilíbrio no Brasil foi o orçamento com déficit. Isso foi uma decisão do governo para dar transparência, mas isso não pode ser avaliado agora como um erro, já que ocasionou essa decisão? Não, eu acho que o orçamento transparente é sempre correto. É sempre correto você ter um orçamento realista. O governo apresentou um orçamento com base no cenário macroeconômico esperado para o próximo ano e com base na legislação vigente no Brasil, tanto na área tributária quanto na área dos gastos obrigatórios da União. E nós estamos trabalhando em propostas para melhorar essa situação fiscal. E nós vamos procurar sempre um resultado primário mais elevado para melhorar a situação fiscal do Brasil. O pacote de ajuste deve sair mais rápido? Nós estamos construindo as medidas necessárias para a recuperação fiscal e também para a recuperação do crescimento. Uma economia continental como o Brasil, uma economia de 204 milhões de habitantes, que é a sétima economia do mundo, leva um certo tempo para responder a essas medidas. Mas essas medidas estão em operação e novas medidas, se necessárias, serão adotadas. E você fala da reforma administrativa também, ministro? Reforma administrativa também é outra iniciativa para melhorar a gestão. Mas isso já tem dado com essa decisão da agência ou já era esperada? Sim, nós temos trabalhado para manter o grau de avaliação dos mercados ou no nível atual ou melhorar essa avaliação. Então, essa é uma notícia que não é uma notícia boa, mas é uma notícia que pode ser revertida e nós estamos trabalhando para isso. O governo brasileiro tem todos os instrumentos para resolver a situação fiscal do país. Agora, essa resolução depende de medidas legislativas, depende de um esforço conjunto. Cabe o Executivo propor medidas e essas medidas, várias delas, têm que tramitar no Congresso Nacional. Então, nós temos que respeitar também o rito democrático de aplicação de medidas fiscais. O governo demorou para agir, para apresentar respostas, até agora não apresentou qual. Quais as medidas para aumentar a receita ou para cortar gastos? O senhor acha que o governo está demorando para agir? Eu acho que o governo está adotando as medidas na velocidade necessária, na velocidade possível, na velocidade que o cenário econômico e político permite. Lembrando que, nesse ano, nós fizemos um contingenciamento em relação ao orçamento vigente de cerca de R$ 78 bilhões. Agora, no envio desse novo orçamento, nós revisamos as metas e prioridades de vários programas do governo, adaptando a execução desses programas a um novo cenário fiscal. Então, nós estamos tomando as medidas na direção certa, na velocidade certa e vamos tomar novas medidas para melhorar a situação fiscal do Brasil. Isso inclui para as outras agências? Eu não vou dar um posicionamento sobre as outras agências, elas devem dar o seu posicionamento. Nós estamos focados em recuperar o crescimento da economia e o primeiro passo para fazer isso é o reequilíbrio fiscal, seguido do controle da inflação. E, nisso, aumenta a pressão em cima dos programas sociais, no mercado da minha vida, necessidade de rever essas metas de investimento também por conta desse rebaixamento? Olha, já estava no nosso programa uma revisão, uma reavaliação de metas, cronogramas de vários programas públicos. Lembrando que, nesse ano, nós já reduzimos os subsídios de vários programas. Reduzimos subsídios de programas de crédito, reduzimos subsídios de programas de crédito estudantil. Estamos reavaliando metas também de vários outros programas. Estamos mantendo os programas, mas reavaliando as metas para adequar essa execução à disponibilidade de recursos. O Brasil continua tendo uma capacidade fiscal de realizar vários programas, mas é preciso adaptar isso à situação fiscal momentânea do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto